Oi gente, estou tão feliz, vou mostrar para vocês o resultado final de como ficou meu estúdio que queria tanto montar tudo isso e deu certo, estou super feliz eu vou mostrar para vocês passo a passo, como é que eu fiz a mesa, como eu pintei esse quadro aqui como eu pintei as coisas de dourado, e essas prateleiras aqui, eu tinha já faz tempo que eu pintei mas eu guardei elas e ficou perfeito aqui no meu ateliê eu espero que vai inspirar vocês, que vai trazer alegria, que vai motivar vocês a desenvolver talentos a ficar feliz, a correr atrás dos seus sonhos, tá? então eu espero que esse vídeo possa te inspirar em seus sonhos também, tá? então vamos lá então eu cobri a mesa com esse papel adesivo, com desenho de mármore então medi as margens que eu queria, para dobrar finalizando eu fui colocando devagar e empurrando com a régua, para que não ficasse nenhuma bolha de ar a minha mesa tem uns cantinhos arredondados, então eu dei alguns piques para fechando assim e fechando assim, depois fui apertando em volta da mesa toda assim, dando acabamento um lado está pronto, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado agora o antes e depois eu escolhi algumas peças do meu ateliê que eu vou pintar de dourado primeiro eu vou pintar tudo de branco, tinta spray e depois algumas peças eu vou pintar de dourado eu passei umas 5 camadas em tudo, até que ficasse no ponto que eu queria tudo branquinho, agora eu vou pintar de dourado algumas peças que eu quero fiz do mesmo jeito, só pintando spray e aqui é o resultado final, alguns eu deixei lisa, outros eu deixei um pouco de textura eu encontrei esse prato decorativo e atrás eu estou colocando um pedacinho de barbante colando com cola quente, pedaço de tecido para finalizar e vai estar pronto para colocar na parede para minha pintura, primeiro eu risquei ela toda com lápis comum depois eu fui adicionando o coco, comecei pelos cabelos, o rosto, a roupinha dela eu vou pintar de dourado eu vou pintar de dourado misturei branco e preto para dar esse cinza aqui pra fazer textura, relevo na roupinha dela pra fazer textura 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 pra fazer textura